Música Bem vindos a quarta-feira azul, eu sou a Blue Hoje eu vou falar pra vocês top 5 séries que eu vou recomendar pra vocês Mas que a maioria das séries é capaz de você não conhecer Vamos começar em quinto lugar Lembrando que não está em ordem de minhas preferidas E sim em uma ordem que eu quis colocar, foda-se Nós temos Ai Zumbi Eu acho que essa é a única série de zumbi que eu consigo aturar Porque The Walking Dead eu não consigo Ai Zumbi é uma série que está na segunda temporada Acho que acabando, ou na metade, alguma coisa assim E que trata-se de... Ela é uma ex-médica que foi arranhada por um zumbi em uma festa E se tornou uma zumbi E por causa disso ela foi para o necrotério Para que lá ela possa continuar trabalhando com a medicina Mas não se alimentando de pessoas vivas Digamos assim, porque daí ela pega o cérebro dos mortos já Então é... Além dela estar ali, ela está pegando também Só que com ela comendo estes cérebros Ela vai ter a personalidade dessa pessoa De quem ela comeu o cérebro E algumas visões Dos assassinatos e tudo mais E acaba ajudando a polícia Então tipo, é uma série muito boa E eu recomendo Eu adoro a introdução Tipo, é com quadrinhos Quando eu vi isso a primeira vez Eu fiquei tipo, hum... Quadrinhos? Será que essa série é boa? Mas daí tipo, eu comecei a assistir e é muito boa A trilha sonora é ótima Principalmente a da abertura Eu adoro Então é isso Vamos para o quarto lugar Em quarto lugar nós temos Supergirl E era para ter saído um vídeo nesse canal Sobre 5 motivos para assistir Supergirl Mas não aconteceu Era para ter acontecido Supergirl, como o nome já diz Ela é uma super heroína E nesse caso ela é a prima do Superman Quando estava tendo aquele problema lá em Krypton Ela e o primo dela foi mandado para a Terra Só que a cápsula, vamos dizer assim Não sei Que ela estava Se perdeu E ela só chegou anos depois na Terra E o primo dela já estava crescido Já estava salvando o mundo Então ela ficou escondida Ela não usava seus poderes Mas não é essa a questão Supergirl é uma série que me surpreendeu bastante Não dava muita bola Porque outras coisas que já fizeram da Supergirl Foi meio bosta para mim Na minha opinião Eu não curto muito super heróis desse tipo Eu prefiro mutantes Então eu falei Hum, será que rola? Assisti, gostei Não consigo parar mais Simplesmente Então eu recomendo essa série Porque por mais que pareça uma série muito besta É muito boa Em terceiro lugar Nós temos uma série um tanto polêmica Se podemos dizer assim Que no caso é Lucifer Se for a menina da minha sala Que estiver pensando Ou assistindo Lucifer Ela vai achar engraçado Mas não tem nada de engraçado A não ser algumas piadas que eles soltam Mas tipo Esse não é o forte da série Lucifer Como bem está dito no título do nome É a história De Lucifer Ah não, a Val É o Lucifer aposentado Vamos começar assim Ele simplesmente cansou de sair do inferno Não está na terra ajudando uma policial aí A resolver crimes Então é muito engraçado E eu adoro o sotaque dele É muito bom A única pessoa que eu ainda não simpatizei É a psicóloga Mas isso não é um spoiler, tá gente? Ela é só uma personagem e tudo mais Mas eu não curti muito ela Eu prefiro os outros Mas enfim É uma série que por mais que seja Lucifer e tudo mais Para quem não tem esses probleminhas Com esse tipo de coisa que nem eu É uma série que vale muito a pena assistir Em segundo lugar Eu vou pôr uma série Que eu já estou assistindo há um bom tempo Ela está na terceira temporada E que se chama Rain O único problema dela É que a maioria das pessoas Realmente não conhece E no meu grupo de amigos Só eu conheço Eu fico pensando nela sozinha Porque ninguém assiste Então não tem como comentar com alguém Então é bem triste Mas assim Ela é uma série que relata A história da Rainha Mary Que desde pequena Ela já é a rainha da Escócia E que ela foi prometida Para o futuro rei da França A terceira temporada está em Reatos Volta em Abril Então ainda dá tempo de você assistir As duas primeiras temporadas Que vale muito a pena Você se prende na história Tem um triângulo amoroso Muito foda Que no caso vai virando um quarteto amoroso Se eu posso dizer assim Não sei Vai embolando todo o amor Impossível ali Não é digamos assim Só para meninas Porque também seria muito Ignorante da minha parte dizer isso É uma série que abrange Amor Guerra Coisas místicas Um monte de coisa E é tipo muito legal Muito legal mesmo E eu não sei Porque a maioria das pessoas Não assistem essa série Porque ela é muito boa A minha temporada preferida Ainda é a primeira Mas é porque é onde tudo começa Mas vamos lá Para a próxima série E em primeiro lugar Essa série é uma série Que me conquistou Do primeiro episódio Que eu assisti Eu já tinha visto um youtuber Recomendando Só que eu não dei muita bola Eu fiquei tipo Ah Não quero assistir Shadowhunters Eu não lembro se eu falei o nome Mas enfim É Shadowhunters Só que daí minha prima Ela me ligou Acho que no meu aniversário E a gente estava conversando E ela comentou dessa série Ela falou Cara, você tem que assistir Por favor, assiste Não sei o que, sei o que lá Eu falei Tá bom, vou assistir Tava de férias ainda Podia dormir em qualquer horário Fui lá Baixei o primeiro episódio E daí junto Tinha baixado o Lucifer Porque eu queria experimentar Essas duas séries Assisti o primeiro episódio Shadowhunters Amei Queria assistir o próximo Nem esperei para baixar Simplesmente fui lá E fui assistindo Enquanto carregava Mas enfim Essa série é baseada No filme e nos livros Instrumentos Mortais E daí envolve aquela coisa De runas Demônios Anjos É muito foda Simplesmente é isso Muito foda Pra quem gosta de Supernatural The Vampire's Diary Constantine Vai adorar Essa série Eu juro pra vocês Ela tá só na primeira temporada Então ainda dá tempo De acompanhar Eu assisti o último episódio Que foi o sétimo E terça-feira agora Sai o outro Então tá em oito episódios Ainda tá tempo Eu não sei quanto Dessa temporada vai durar Mas eu espero Que ela dure ainda Pelo menos Até os Seus Seus 22 episódios E continue Uma próxima temporada Porque eu tô Adorando Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Da minha Minhas Recomendações Se vocês Já assistem Alguma dessas séries Deixa aqui nos comentários Porque eu vou adorar saber Principalmente se você Assiste Rain Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí embaixo Curta, comentem Compartilhem Se você não é inscrito No canal Se inscreva Minhas redes sociais Vão estar aqui na tela Em qualquer lugar Mas também vão estar aí Na descrição E no final do vídeo Até o próximo vídeo Espero que seja Até sábado Então Falou Tchau